E aí, você que se liga no canal, seja muito bem-vindo a mais um super vídeo da sequência de vídeos Repertório para Iniciantes. E hoje, trazendo esse super sucesso, Marília Mendonça, nossa saudosa Marília Mendonça. Esqueça, mas se for capaz, da forma mais fácil que você já viu na sua vida, então vem comigo. Se você ainda não é inscrito no canal, não perca tempo. Se inscreva, ative as notificações, para não perder a montanha de conteúdos que rolam aqui todas as semanas. Deixe aquele mega like para me ajudar no crescimento do canal. Deixe o seu pedido de música. Essa música foi pedido. E eu estou trazendo aqui para você no detalhe. E também participe do meu grupo de Telegram, para fazer o download dessa cifra todinha, e de tudo o que rola aqui no canal. Tá bom? Então, bora para a aula. Primeiramente, a gente vai utilizar, olha, capotrache na segunda casa. E a gente vai ter uma sequência de acordes que vai do começo ao fim da música, igualzinho. Ré menor, dedo 1 na primeira corda, primeira casa, dedo 2 na terceira corda, segunda casa, e dedo 3 na segunda corda, terceira casa. Ré menor. E depois a gente vai fazer o Sol. Como que a gente vai fazer essa troca do Sol? Esse dedo 3 na segunda corda, terceira casa, ele fica paradinho, e a gente vem com esses dois dedos aqui, olha, indicador e médio, e vem cá para cima. E eu acrescento o dedo mínimo lá na primeira corda, né? O dedo indicador na quinta corda, segunda casa, e o dedo é médio na sexta corda, terceira casa. Então a troca fica assim, olha, Ré menor, vim para o Sol, e coloquei o dedinho lá embaixo. Depois do Sol a gente faz o Mi menor. Como vai ser o Mi menor? Tira o dedo 3 e o 4, e o dedo 2, que está na sexta corda, vem aqui para baixo do dedo 1, na corda de baixo, na mesma casinha, e a gente faz o Mi menor. E do Mi menor para o Lá menor, a gente vai fazer o quê? Olha, o dedo anelar vem aqui para a terceira corda, na segunda casa, e o dedo indicador vai lá para a segunda corda, primeira casa. Então a troca, olha, Mi menor, Lá menor. E aí a gente volta para o Ré menor, como a gente vai fazer essa troca? Esse Lá menor a gente desce ele inteirinho, olha, desce uma corda a cada dedo, e no dedo anelar a gente estica para a terceira casa. Olha que legal, Lá menor, Ré menor. E a troca toda de novo. Sol, Mi menor, Lá menor e Ré menor. Tá bom? A gente vai utilizar um ritmo fácil na música, mas eu vou passar também o ritmo original. O ritmo fácil vai ser assim. Dando o Ré menor como exemplo, a gente vai ter um movimento, dois movimentos para baixo. Depois a gente vai, sobe, desce, sobe, desce, sobe. Assim, olha. Desce, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe. Então em todos os acordes, olha como é que vai ficar a troca maneira. Se a gente quiser fazer o ritmo original, vai ser esse movimento bem legal aqui, olha. Desço, subo, desço. Desço com esses dedos um, dois e três aqui e abro a mão. E com o polegar eu desço de novo, assim, olha. Novamente. Depois, subo, desço e subo. O movimento completo vai ficar assim. Se por acaso você quer ousar, né? Tirar uma onda maior ainda e fazer o riff de introdução, o solinho de introdução, que acontece também no meio da música, vai ser assim. Vamos lá, pessoal. Olha só. Corda três na segunda casa, três vezes. Segunda corda solta, três vezes. Na primeira casa, três vezes. Na terceira casa, três vezes. Fica assim, olha. Depois, quatro vezes na primeira corda. Segunda corda, terceira casa. Mais duas vezes na primeira corda. Depois a gente faz o movimento. Terceira corda, segunda casa. Segunda corda solta. Primeira casa. Terceira casa. Mais quatro vezes na primeira corda solta. Segunda corda, terceira casa. Primeira corda, terceira casa. Primeira casa. Solta. Segunda corda, terceira casa. E solta quatro vezes. Terceira corda, segunda casa. Segunda corda solta, três vezes. Terceira casa. Primeira casa. Terceira casa. Primeira corda solta. E eu termino fazendo aquele movimento de novo. Terceira corda, segunda casa. Primeira corda, é segunda corda. Solta, primeira e terceira. Bem lentinho. Olha como é que vai ficar. ae. U. E aí desse solinho final eu já emendo o Ré menor, olha que legal Já fico com o dedinho certinho aqui pra fazer o Ré menor Então na velocidade normal E a gente dá continuidade e toca a música toda Então olha, mastigadinha, detalhe por detalhe Treina, treina e toca comigo, vamos lá? Já que recorreu minhas roupas Já que acertou nossas fotos Deve ter outra pessoa Afosto Tá aproveitando a vida Os novos amigos Vivo pra lugares que não ia com mim Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outra pessoa Depois que termina é fácil demais Fazer sexto, fazer tudo por trás Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e voltar pra tentar tirar minha paz Pura telefone que se dá demais Mas esqueça-me se for capaz Esquece aí, serão bichão Nunca esquecerão Nunca Um ano Não 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 Tá aproveitando a vida Os novos amigos Se encontrar Caridão e amor Dá se enganando e nem sabe disso Beijar outra pessoa Então é isso aí, mais uma mega aula, espero que tenha curtido demais. Se gostou, deixe aquele mega like para me ajudar no crescimento do canal. Se inscreva, ative as notificações, deixe o seu pedido de música para eu trazer no detalhe e participe do meu grupo de Telegram para fazer o download dessa cifra completinha e de tudo que rola aqui no canal. Um grande abraço então e te espero no próximo vídeo.